A evolução das campanhas políticas foi um tema de encontro no Campo 5. O evento fez parte das atividades do Programa de Direitos Humanos. Na próxima semana acontecem as eleições. Pensando nisso, o Programa de Desenvolvimento Humano da PUC Goiás convidou os alunos para um debate sobre política e pleito eleitoral. Para a professora Silvia do PDH, o evento busca levar aos alunos uma reflexão. Nós procuramos sempre debater temas atuais que levam a uma discussão democrática. E aí nós estamos às vésperas das eleições. Então, até procurando, conversando com os próprios estudantes, foi um tema que foi trazido por eles, que é o marketing político no processo democrático através de um olhar ampliado mesmo das ciências sociais. Na mesa de debate, a socióloga Ângela Cristina. Segundo ela, a participação do cidadão na política tem que ir além do período eleitoral. Por isso, é importante trazer esse debate para a academia. A representação política que nós temos, a representação parlamentar, a representação governamental, é extremamente limitada. Nós estamos diante de uma democracia bastante limitada. Então, nós vamos discutir os limites dessa democracia e a importância dessa discussão política, não só para o momento eleitoral. É claro que agora nós estamos às vésperas da eleição, mas demonstrando que vai muito além disso. Para a Luna Suellen, a importância do evento é estar por dentro do processo político e ser participativo. As pessoas se vindicaram tanto em julho do ano passado, que eu acho que agora é a hora, sabe, da resposta e tal, que é nas urnas. E aí o debate vem abrir essa questão para a gente. E aí o debate vem a gente.